Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Língua Portuguesa. Vamos falar hoje sobre três coisas importantes. Partes do corpo, sintomas de doenças e sensações físicas. Bora lá! Então, aqui eu tenho essa imagem para vocês e nós vamos aprender os nomes, né? De algumas dessas regiões do nosso corpo, tranquilo? Então, nós temos aqui... Toda essa parte aqui é a cabeça. Algumas pessoas têm cabelo. Eu não tenho cabelo, ok? Cabelo. Essa parte aqui, olha, é a nossa sobrancelha, sobrancelha, a sobrancelha, a cabeça, o cabelo, a sobrancelha, a orelha, a orelha, a orelha, o nariz, o nariz, o nariz, a boca, ó, a boca, o queixo, o queixo, o queixo, o pescoço, ó, o pescoço, ó, o pescoço, ó, o olho, os olhos. Lembra que muda a pronúncia. O olho, os olhos, tá? O ombros, o ombro, os ombros, tá? O peito, o peito. Tudo isso aqui é o braço, tá? No braço, nós vamos ter o cotovelo, que é o codo, tá? O cotovelo, cotovelo. Nós temos o antebraço, aqui, essa partezinha aqui, não sei se vocês vão mostrar aqui. Antebraço. Nós temos o punho, tá? A mão, a mão e dedos, os dedos das mãos, dedos das mãos. Anelar e polegar. Esse dedo do meio, eu não sei o nome dele, mas geralmente é o dedo do palavrão. Nós temos aqui a barriga. Pode chamar de abdômen também, mas é a barriga. Aqui é a coxa, né? A coxa. O joelho. A rodilha, o joelho, o joelho, o joelho. A canela, que é essa parte aqui da frente, ó. A canela. O tornozelo, ó. O tornozelo. O calcanhar, essa partezinha aqui de baixo. O pé, né? Que é tudo isso, na verdade. Aqui, nós temos o peito do pé, que é essa parte aqui de cima. O peito do pé e a unha, né? A unha do pé, a unha da mão. Então, essas são as partes do corpo. O que é interessante você fazer? Olhar para você no espelho e falar. Eu tenho cabelos e falo a cor que você já sabe. Eu tenho olhos e falo a cor que você já sabe. A minha boca é grande, é pequena. O meu nariz é bonito. Tenho ombros largos, ombros estreitos. A minha barriga está grande, a minha barriga está pequena. Minhas mãos são grandes, são pequenas. Tenta praticar esse vocabulário, trazendo adjetivos para você. Se caracterizando. Porque isso vai fazer você absorver mais. Esse vocabulário, tá? Para você não esquecer. Então, vamos aqui ver sintomas e algumas doenças. Então, eu tenho aqui alguns sintomas e algumas doenças que podem... Que a gente pode ter aí ao longo da vida. Algumas doenças não tão graves, alguns sintomas não tão graves, tá? A gente pode ter aí por qualquer coisa, tá? Por exemplo, a dor de barriga. E eu tenho uma diferença de dor de barriga, que seria ali a desinteria, né? A diarreia. E a dor na barriga. Dor na barriga é quando você está... Sabe? Quando, por exemplo, você fez abdominal, você está com dor na barriga. Ou quando você bateu em algum lugar e você está com dor na barriga, na região. Agora, dor de barriga é quando você está com algum desarranjo intestinal, tá? Nós temos a tosse. Isso é a tosse. A tosse. Cólica. Geralmente, as mulheres têm quando estão no período menstrual e qualquer pessoa pode ter quando está com gases, tá? Então, pode sentir aquela cólica abdominal, tá? A dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. A dor nas vistas. Dor nas vistas. Principalmente pra gente que fica o dia inteiro na tela do computador, na tela do celular. A gente tem essa dor, né? Falta de ar. A falta de ar que foi tão grave aí nesse período de pandemia, né? Falta de ar. A febre. Olha. A febre. Tá? Febre. A coriza. 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 Tontura. Ai, nossa. Tô com uma tontura. É quando você fica meio mareado, tá? Uma tontura. A náusea. Náusea, que é uma mistura de dor de cabeça e enjoo. Seria dor de cabeça e enjoo. Né? Uma náusea. Náusea, ó. Repara também na expressão facial, tá? Porque isso é importante. A náusea. Tá? A coceira. Cera. Coceira. Fraqueza. Fraqueza é quando você tá... Não tem uma explicação muito didática, mas, por exemplo, se você ficar o dia inteiro sem comer, sem se alimentar, ou quando você treina muito pesado e você tem uma certa fraqueza de tipo, ah, não estou me aguentando em pé. Basicamente isso. A constipação, que é você não conseguir ir ao banheiro, tá? A diarreia, que pode ser também a dor de barriga, a diarreia, tá? A dormência. Sabe quando você dorme com o braço assim? Você dorme com o braço assim, e quando você tenta mexer o braço, ele cai, porque ele está dormente, ele está formigando, não tem um movimento ali daquela área. Isso é dormência, tá? Por exemplo, quando você toma uma anestesia, anestesia local. Quando você vai ao dentista, por exemplo, fica dormente, você não sente aquela parte ali. A insônia, a insônia é quando você não consegue dormir direito, seja porque você tomou muito café na parte da noite, ou seja, porque você está ansioso, preocupado, tá? A cãibra, a cãibra acontece quando você tem falta de potássio, por exemplo, no seu organismo e você pratica algum esporte, né? Acaba tendo aí essa reação muscular, né? Essa dor ali no músculo, geralmente na parte da perna, né? Na panturrilha, por exemplo, tá? Aonde que fica a panturrilha, gente? Tá vendo aqui? Esse menininho está de costas. Aqui é o joelho, aqui é a canela. O joelho dele está na frente. Essa parte aqui de trás, ó, a perna é a panturrilha, tá bom? Então, devemos ter também, né, as palpitações, ó, palpitações, ó, enjoo, né, que é quando você come alguma coisa que não cai muito bem, você fica, não me caiu bem. O vômito, que é basicamente uma consequência do enjoo ou não, tá? O vômito pode ter outras causas, por exemplo, se você beber demais, você pode vomitar, enfim. Quando você põe pra fora o que você bebeu ou comeu, tá? Você vomita, vomita. Então, ou vômito. O inchaço, por exemplo, pessoas que retém muito líquido, ficam inchadas, né? Ficam com a perna inchada. Se você trabalha, por exemplo, o dia inteiro em pé, você vai ficar com os pés inchados. Se você, por exemplo, está com muitos gases, gases, a sua barriga vai ficar inchada, tá? Vai ficar um pouquinho assim, tá? O soluço, que é o... Tá, o soluço. Tremor, ó, tremor. Fica, ó, shaking. Tremendo. Nódulo. O jeito mais fácil de explicar a parte do nódulo seria pessoas que têm câncer de mama, por exemplo, que ao fazer ali o autoexame, né? Acabam encontrando algum nódulo ali no seu seio. Então, esse é um exemplo, tá? Não é só isso, mas seria um exemplo pra você entender melhor. Mais fácil, né? Sangramento. Que é quando você tem ali uma passagem de sangue por algum lugar, né? Por exemplo, esses dias eu cortei o dedo, então sangrou bastante, tive um sangramento, né? O mau hálito, o que é o mau hálito? É quando a pessoa não escova os dentes e fala, e a outra fica. É o mau cheiro que sai da boca, que pode ser por causa de tártaro, pode ser por questões de uma má alimentação ou de uma má escovação, tá? Tem várias causas, que eles vão chamar também de halitose, né? Tem o corrimento, que algumas mulheres podem ter, né? E o zumbido, que é aquele que fica no seu ouvido, sabe? Não sei se vocês já fizeram, já praticaram algum esporte desse tipo, mas quando você toma uma bolada na cabeça ou um soco assim perto do ouvido, fica meio zzzz, você não escuta muito bem. E aí, esse é o zumbido, ok? Vamos agora, então, falar sobre expressões de sensações físicas e sintomas. O que acontece? Normalmente, quando a gente tem alguma sensação física, a gente acaba mudando um pouco do humor, né? Seja por causa da questão emocional, seja por causa do mal-estar, enfim. A gente acaba tendo algumas reações que podem ser temporárias devido a essa mudança na nossa rotina ali, enfim. Por exemplo, se você está trabalhando e você tem uma dor de cabeça, você pode ficar, você pode se sentir um pouco mais nervoso ou nervosa por causa dessa dor de cabeça. Se você tem, por exemplo, muito barulho perto de você, isso pode causar um desconforto e você ficar irado. Então, tem algumas expressões, né? Que seria, eu fico muito alguma coisa, eu tenho alguma coisa, tá? Ah, eu tenho enxaquecas regularmente. Eu tenho dor de cabeça quando estou estressado. Eu fico com muita raiva, eu fico muito brava, eu fico muito bravo quando não estou bem ou quando tenho ou quando não cumprem com o prometido. Tem algumas estruturas que você pode utilizar, né? Eu tenho dores de cabeça ou eu estou com dor de cabeça, tá? Você pode dizer também, olha, não fique com medo da vacina, não fique com medo de tomar o remédio, não fique com medo de se exercitar, tá? Uma sugestão que você dá para uma pessoa, lembrando que a vacina, né? É isso aqui, que seria a vacuna, em espanhol seria a nossa vacina, vacina. Eu tenho dores de cabeça sempre que fico muito nervoso. Então, aqui você está afirmando, olha, toda vez que você fica nervoso, você tem dor de cabeça, tá? Você pode dizer, eu estou com dor de cabeça, que é algo pontual. Nossa, hoje eu estou com muita dor de cabeça. Hoje eu estou com dor nas vistas. Ou quando é algo que é constante, não necessariamente crônico, mas que é constante, você pode dizer, eu toda vez que eu trabalho o dia inteiro na frente do computador, eu tenho dores na vista. Pronto, tá? Eu tenho dores nos olhos. Vista também é outro nome para os olhos, tá? Vista. Tenho dores nos olhos. Então, você tem essas expressões que você pode utilizar. Eu tenho enxaquecas, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de barriga, eu estou com enjoo, tá? Eu tenho enjoo toda vez que bebo suco de laranja. Você pode utilizar quando é algo frequente, tá? Ou é algo certo. Toda vez que você faz alguma coisa daquele tipo, você tem uma reação. Então, eu tenho, eu tenho. Eu tenho dores de cabeça quando acontece isso e isso. Agora, se é algo pontual, eu estou com dor de cabeça, eu estou com enjoo, eu estou com enxaqueca. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida no vocabulário, comenta comigo. Não deixe a sua dúvida aí. Tem alguns exercícios aqui no material para vocês fazerem. Façam os exercícios para a gente poder comentar mais também. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que não tenham nenhuma dor de cabeça, que esse material não te dê dor de cabeça, não te dê enjoo, nem enxaqueca. Fique bem. Um beijo para você e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!